Eu amigarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como o fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de noite. Espírito, Espírito, que desce como o fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de noite. Eu amigarei... Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje, trazendo mais uma reharmonização. Essa daqui eu fiz para o Instagram. Eu tive que assistir o vídeo para lembrar o que eu toquei. Bom, o objetivo desse vídeo é passar o arranjo e não explicar a reharmonização. Essa explicação da reharmonização eu vou fazer uma aula específica para dentro do curso de teclado online para os meus alunos. Inclusive, o aluno do curso que precisar dessa cifra já está pronta. Depois eu vou fazer só uma aula para o curso explicando como eu pensei para criar esse arranjo. Usei aqui técnicas passadas pelo meu professor, Lucas Canieri, do Nilson Online. Um abraço aí para você, Lucas. Então, são técnicas que eu já tinha estudado, de subsync e tudo mais. Mais algumas técnicas que eu tenho aprendido com o Lucas Canieri. Então, eu juntei tudo e fiz essa reharmonização apenas para tocar lá no Instagram, por diversão. O pessoal vive me pedindo essa harmonia, então eu fiz ela aqui. Não esquece, então, de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar no vídeo de onde você está assistindo esse vídeo. Bom, a música aqui está em Lá menor, harmonia básica. E a gente vai dar uma olhada nos acordes dessa harmonia. Então, papel e caneta na mão e vamos lá. Bom, primeiro acorde é o Mi, com sétima, nona aumentada, décima terceira bemol. A décima terceira bemol, gente, ela é a mesma da quinta aumentada, tá? Beleza? Bastante usado esse acorde aqui. Bem comum aí no meio dos blackeiros, dos tocadores de black music, tá bom? Aí, o Eu Navegarei, eu fiz aqui um Dó menor, com baixo em si bemol. Tá vendo aí? O que é isso aqui? É um sub-5, tá? Não vou explicar de onde veio esse sub-5, eu vou deixar apenas para a explicação dentro do curso. Então, é um Dó menor, com baixo em si bemol, tá bom? E aí, eu fiz aqui, tá? Peguei aqui, ó. Eu Navegarei, beleza? Então, ó, fez aqui. Eu Navegarei, tá bom? Tocar devagar. Eu Navegarei, beleza? Esse aqui é um Lá menor, com sétima e nona, tá? E aí, agora eu vou jogar aqui no oceano, um Si bemol com baixinho em Dó, beleza? E de novo, o Dó menor com Si bemol. Tá? Então, ó, vai ficar. Eu Navegarei, beleza? Aí você pode fazer. Nota de passagem, né? Do oceano do Espírito, beleza? Vamos dar uma olhada nesses acordes, tá? Então, voltando. O Mi aqui, ele é um dominante, né? Para cair no Lá menor. Só que entre ele e o Lá menor, eu joguei esse sub-5. Beleza? Fiz uma... Que era para combinar com a melodia, mas por causa disso, né? Eu Navegarei, beleza? Beleza? Aí, o que que eu fiz? Tá? Eu joguei... Como é que eu posso explicar? Sub-5 para sub-5, tá? Então, seria um sub-5 aqui para cair no outro acorde. Só que antes de chegar nele, eu joguei um acorde de aproximação aqui. Aqui, ó. O sub-5, eu usei o si bemol com baixo em dó como sub-5, tá? Que dá para usar. Usei esse que eu tinha usado como sub-5 lá no começo. Agora, com uma acorde de aproximação. E aí, na harmonia original da música, né? Ia ser um navegarelo, oceano do Espírito... Ia ser um sol, né? Para não jogar sol com o si, que já ia ficar legal, eu joguei sol com o sétima maior com baixo em si. Tem esse cluster aqui, tá? Beleza? E aí, aqui, na mão direita, um si menor, tá? Então, esse aqui é sub-5 desse. E esse aqui é um acorde de aproximação desse. Tá entendendo a complexibilidade da coisa? Então, vamos lá, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito... Beleza? Deixa eu ver onde que eu parei. Eu tive que escrever aqui, porque é... Aí, agora, vai vir aqui um outro sub-5, tá? Ia li, a dorá... Esse aqui é um sub-5 para cair em um fá com sétima maior, tá? Tá vendo? Então, ó. É no oceano do Espírito... Ia li, a dorá... Sempre, quando eu vou fazer a escalinha, eu tô pensando na melodia. Tá? Não tô dizendo que eu tô tocando a mesma nota da melodia, tá? Entenda. Eu só tô pensando no caminho melódico, tá? Isso aqui não tem nada a ver, ó. Ia li, a dorá... No caso, tá? Se você for pensar em melodia. Mas como eu estou pensando em arranjo, no caso, ó. Tá? Vamos de novo, ó. Eu navegarei... Beleza? Aí, fiz aqui, né? No oceano do Espírito... Aí, ó. A ideia da melodia, ó. Ia li, a dorá... Ia li, a dorá... Ia li, a dorá... Aí, agora, aqui, eu fui caindo de acorde em acorde, cromaticamente, tá? Pensando na ideia de sub-5, só que eu usei todos os acordes da mesma família. Eu fui descendo cromaticamente. Então, fiz... Beleza? Vamos entender, então, aqui os acordes, tá? Ia li, a dorá... Aí, eu fiz, ó. Isso aqui é ré com baixo em mi, tá? Se você for olhar, ó. É ré com baixo em mi, ok? Só que aí, a gente... Você tem que estudar, né? Quem estuda tem que saber inverter também os acordes, né? E fui descendo cromaticamente Então, Ré com baixo em Mi Dó sustenido com baixo em Ré sustenido E finalizo no Dó com baixo em Ré Então, vamos lá Beleza? Ao Deus do meu amor Agora, aqui no dominante Eu fiz uma ideia aqui que se chama Estruturas superiores Também não vai dar para explicar aqui o conceito Só vou mostrar Então, fiz O que é? Baixo em Mi Ré Dó sustenido Dó Si Vai descendo cromaticamente Si bemol E aí eu caí no Dó aqui Tá? Beleza? Então, ficou É... Ao Deus do meu amor Beleza? Pegou aí, anotou, né? Ok? Vamos para a parte do Espírito Porque é uma rearmonização bem curtinha, né? Espírito, Espírito Lá menor Sétima e nona Que desce como fogo Olha que interessante Eu não queria do Lá menor e pro Sol Que desce como fogo Então, eu fiz o quê? Joguei aqui Joguei aqui Um acorde relativo, tá? Só que aí se eu jogasse o Mi menor Vai ficar muito, né? Aí eu joguei um Mi sus, tá? Beleza? Então, isso também é arranjo, né? Então, ó Espírito, Espírito Que desce como fogo Beleza? Vem como em Pentecostes Era pra cair no Fá Eu joguei aqui o Fá com sétima maior Com baixo em Lá Ok? Cortesia aí do professor Lucas Canieri Essa corda aqui é dele, tá? E enche Mi de novo É isso aqui, ó Mi, Mi Ré com baixo em Mi Mi Ok? Vou tocar de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Beleza? Vem como em Pentecostes E enche Mi de novo Ok? Tranquilo até aqui Agora eu vou jogar aquele primeiro sub-5 Pra cair no Lá menor Espírito Dó menor com baixo em Si bemol Espírito, Espírito Espírito, Espírito Beleza? Aí aquele outro sub-5 lá Dessa vez eu não vou jogar tantos acordes Eu vou fazer Que desce como fogo Tá, ó Si bemol com baixo em Dó Sol com sétima maior e nona com baixo em Si Beleza? Então vamos tocar Espírito, Espírito Que desce como fogo Beleza? Aí agora vem como em Pentecostes Que vem como em Pentecostes Beleza? Mi com baixo em Fá sustenido Cai no Fá com sétima maior Tá? Então vamos lá Vem como em Pentecostes Cai no Ré menor com décima primeira E enche Mi de novo Aqui é Mi Tá? Isso aqui é Dó sustenido com baixo em Mi Dó com baixo em Mi Ok? Eu navegarei É, a sonoridade pesada aí Tá? Cuidado Use com moderação Entendeu? Aqui a ideia é mais Você trabalhar o estudo de harmonia Tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto Tá? Eu aconselho você a pesquisar aí Quem é Lucas Canieri Tá? Ele vai comentar aqui com certeza Tá bom? E eu vou fazer uma explicação detalhada Tá? Lá dentro do curso de teclado online Então vai ser uma aula exclusiva Sobre essa harmonia Para os alunos do módulo 3 Módulo 4 Tá bom? E módulo 5 Vou fazer uma aula detalhada Explicando tim-tim por tim-tim Como que eu pensei Como que foi Como que não foi E tudo mais Talvez eu faça até um PDF exclusivo Tá? Bonitinho Explicando sobre isso Depois eu pego outras reharmonizações Que eu joguei lá no Instagram Tá? E faça vídeos aqui E depois aulas para dentro do curso Tá bom? Não esquece de comentar Abaixo do vídeo aí E você que é aluno Que quer essa cifra Me chama lá no No WhatsApp Que aí eu passo para vocês Tá bom? Um abraço para você Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau